Música 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 E aí grisadinha, belezinha com vocês? Música Comigo tudo certo Então Tô indo Curitiba Conta Graça hoje Música 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 Vamos andar legal hoje Vou cortando um pouco o giro, vou mostrando uma coisinha ali Que é nois Música Tem que manter concentração, quando a gente está na estrada a gente tem que ter concentração, não dá pra ficar brincando não Vamos tentar fazer um top speed na estrada hoje Achamos um retão ali Não sei se muitos motos estão no meu vídeo, mas eu não esguelo a minha moto, tanto É mais suave com a moto, é difícil chegar perto dos 13 mil giros ali, 14 mil Esse aqui é o contorno sul, contorno sul de Curitiba Ele pega Pinheirinho ao Campeão de Siqueira Olha a ordem ali Então dá uma boa volta, muito trato de caminhões Pra não cruzar pela cidade, né Então deixa que é um tapete, deixa que é uma porcaria Temendo, curto, excesso de peso, então acaba deformando o corpo a sol Tô usando agora a moça de direção da Max Ajuda bastante nessas situações chatas aí Já falta o bom e dá uma boa segurada Tiozinho, ele tá empurrando o outro aí, mano 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E... 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 Tio, vai passar ou vai enrolar o saco? Pô, é foda, velho Minha câmera tá tudo cheia de mosquito, minha roupa também Ô, regiãozinha chata de mosquito Nossa, não sei, já deu um dia que eu vou sacar a roupa ali Caraca, tô estranhando minha roupa fazer Caraca, tô estranhando minha roupa 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 Na lente Nada, tá bem Ó a carreterinha É a carreterinha Olha isso aqui é chuva, vai ficar fudido é cheio de cevada pô tio, vai cagar ou vai andar? é freund eu vou cortando o vídeo, porque tá chato, mas eu tava com continuação desse vídeo porque eu vou fazer esse vídeo, ponta graça, ponta graça, ponta graça, ponta graça, é nóis a gente abre a strada e aí e aí e aí e aí e aí é sadar, é sadar fácil mesmo, mas eu sou cabreira e aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Ui, esqueci de me desengatar, porque é burro. Pronto, tá aqui, valor. Tchau.